Mr. Brasil 2018, aqui no Rio de Janeiro, Arena 3 do Parque Olímpico, dias 20, 21 e 22 de julho. Brasil Fisiculturismo é o nosso site. R$ 60 mil em dinheiro na premiação, fora suplementos diversos, roupas livres, troféu e medalha pra todo mundo. Mr. Brasil 2018, com sucesso total, eu espero vocês lá. R$ 60 mil em dinheiro na premiação, fora suplementos diversos, roupas livres, troféu e medalha pra todo mundo. R$ 60 mil em dinheiro na premiação, fora suplementos diversos, roupas livres, troféu e medalha pra todo mundo. R$ 60 mil em dinheiro na premiação, fora suplementos diversos, roupas livres, troféu e medalha pra todo mundo. R$ 60 mil em dinheiro na premiação, fora suplementos diversos, roupas livres, troféu e medalha pra todo mundo. Um meia-meia, Bruna de Oliveira, de Mato Grosso. 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 Um quarto de volta para a direita 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 É o último resultado Um quarto de volta para a direita 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 Um quarto de volta para a direita